Se inicia hoje, ali na Câmara Municipal de Vereadores, a sessão, o retorno das sessões da Câmara Municipal. E para falar um pouco sobre este retorno, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente da Câmara Municipal, Adelaine Cristina, vai bater um papo conosco agora. A gente começa, presidente, primeiro agradecendo sempre a disponibilidade de estar aqui conosco, falando com a população autogarsense. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Rio Garças, ao qual me sinto muito honrada de estar presente aqui com vocês novamente. E já estava com saudade desse contato, né, Luiz? Isso é tudo muito bom. Então, os nossos trabalhos retornam a partir de hoje. Faço convite especial para a nossa população autogarsense, Luiz Otávio, para que nos sigam através das redes sociais, se caso não puder estar presente, né, diante do nosso auditório. Mas, enfim, se puder estar presente é melhor ainda, porque aquele calor das pessoas estarem ali com a gente é um motivo para a gente trabalhar com mais emoção, é motivacional. Mas vamos falar um pouco, antes de a gente voltar sobre esse retorno das atividades, como que foi aí a avaliação que a senhora faz do primeiro semestre ali da Casa de Vereadores aqui do nosso município? Luiz Otávio, eu pontuo que a nossa equipe de trabalho se empenhou bastante, ao qual os vereadores também apresentaram diversos trabalhos. A gente finalizou o primeiro semestre superior à quantidade de indicações, em quantidade de requerimentos, projetos apresentados, do que o ano de 2022. Então, isso faz com que a gente apresente um trabalho evolutivo para a população autogarsense. E é lógico que também, para que nossos trabalhos realizem com sucesso, nós precisamos de vocês que estão aí nos ouvindo neste momento, toda a população, para trazer aí as suas demandas. Acho que cada qual pode apresentar as suas demandas para os seus vereadores, que têm aí um contato maior, ou até mesmo participar diante das nossas sessões, levando aí as suas sugestões, suas denúncias. Isso tudo envolve com o nosso trabalho legislativo, Luiz. E como que está essa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui em Aldo Garças? Luiz Otávio, eu tenho pontuado também essa situação de uma forma mediana. Eu não vou dizer para você nem que está negativo e nem que estamos positivos. Porque existe realmente situações ao qual não estão sendo desenvolvidas a partir dos pedidos dos vereadores, que são realmente sugestões, né? Mas, ao mesmo tempo também, os nossos ouvintes têm que entender o seguinte, há as possibilidades de trabalho e, às vezes, não há aquela possibilidade de atendimento daquela sugestão. Então, eu digo assim, que nós vereadores viemos cumprindo os trabalhos, assim como também o Executivo vem apresentando os trabalhos com eficiência. Lógico que não agradamos a todo mundo, né, Luiz? Assim, infelizmente temos esse lado todo, mas a gente está no trabalho ativo e, realmente, pela população autogarsense. Bom, presidente, uma das últimas entrevistas que eu fiz com a senhora aqui na assinatura da pavimentação asfáltica, a senhora disse que agora, nesse segundo semestre, a Casa teria um objetivo da planta genérica para incluir o bairro Padre Cícero. Isso segue como uma das prioridades, neste segundo tempo, a gente pode dizer, da Câmara? Luiz Otávio, como presidente da Casa Legislativa, eu prezo muito por esse projeto, que ele é o projeto número um apresentado na nossa Câmara neste ano de 2023. Dos outros anos anteriores, houve algumas situações ao qual não foram passados, né, não teve o coro suficiente de votos para que isso viesse a ser realizado o projeto com eficiência para aprovação, mas no meu intuito, Luiz Otávio, é a prioridade agora para o segundo semestre, sim. Até porque, para que essa planta genérica seja realmente aprovada, nós precisamos que os vereadores, a maioria dos vereadores, entendam realmente a necessidade. E hoje eu vejo que uma das necessidades primordiais diante deste projeto é que, além do Tribunal de Contas cobrar isso do município de dois em dois anos, e o ao qual a gente já está em atraso, já tem desde 2018, também interessa muito a população, como o bairro Padre Cícero, também receber aí a sua pavimentação asfáltica ou, de alguma forma, alguma situação ao qual vai contribuir com aquela região que ainda está fora do mapa urbano. Ele ainda não é considerado que está dentro do mapa urbano. E para que isso ocorra, Luiz Otávio, é necessário que esteja principalmente essa aprovação da planta genérica. E para a gente caminhar para o final, eu deixo o espaço aberto, então, para que a senhora convide a população para participar deste retorno das atividades, seja pessoalmente, online também, né, presidente? É isso aí. Então, assim, eu convido toda a população do Garcense para que possa ir acompanhar os nossos serviços, os nossos trabalhos parlamentares a partir de hoje, com sessão ao vivo, novamente, às 19h, seja pelo Facebook oficial da Câmara, seja pelo TV Rio Garças através do YouTube, ou seja aí pessoalmente, que também vai nos agradar muito estar presente vocês lá junto com a gente.